Eu não vou sofrer de amor Seja onde e como for Quando fecho os olhos é pra te encontrar Dei a volta na fogueira só pra te encontrar Frasa queima, pele esquenta, então deixa queimar Incendiando minha mente de um jeito indecente Eu me derreto toda só de ver você passar É auto-sabotagem me prender a tua miragem Não sei quando você volta, então eu quero aproveitar Te escrever uma carta e esconder dentro de um livro Eu vou voltar pra casa e você ler quando acordar Eu não vou sofrer de amor Pro nosso sentimento não tem hora nem lugar Seja onde e como for Quando fecho os olhos é pra te encontrar Eu não vou sofrer de amor Pro nosso sentimento não tem hora nem lugar Seja onde e como for Quando fecho os olhos é pra te encontrar Então deixa queimar Então deixa queimar Então deixa queimar Então deixa queimar Botei mais linha na fogueira só pra te esquentar A brasa queima, a chama chama quem tá pra chegar Incendiando a minha cama de um jeito inconsequente A minha alma se derrama pra você gozar O nosso fogo é feito a lava de um vulcão por dentro Que a qualquer momento entra em ebulição Em cada encontro a explosão de um novo sentimento E o nosso beijo é o que faltava pra uma erupção A pele esquenta, a carne treme é quando para o tempo Um terremoto violento é a nossa salvação A sua boca é o epicentro e a sua voz quando me chamam De tsunami que me deixa sem respiração Então deixa queimar 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 Eu não vou sofrer de amor Pro nosso sentimento não tem hora nem lugar Seja onde e como for Quando fecho os olhos é pra te encontrar Eu não vou sofrer de amor Pro nosso sentimento não tem hora nem lugar Seja onde e como for Quando fecho os olhos é pra te encontrar Então deixa queimar Então deixa queimar Então deixa queimar Deixa queimar Então deixa queimar Então deixa queimar Dei a volta na fogueira só pra te encontrar Brasa que é na chama, chama quem tá pra chegar Você sabe muito, é só você passar Pro nosso sentimento não tem hora nem lugar Então deixa queimar Então deixa queimar Eu não vou sofrer de amor Fecho os olhos pra te ver chegar E aí Foi espetacular Claro